Legal, legal. E quem veio de longe pra cá? Quem veio de longe? Paracambi. Paracambi. Caramba, Paracambi. Cadê o mundo do Paracambi? Onde é que você veio de longe? Você está longe de mim também, né? Paracambi. Quanto tempo de Paracambi pra cá? Quarenta? Não. Quarenta? Cinco dias de trem? Paracambi depois de Japeri. Passou a Galileia, passou a Samaria, então... Caramba, Paracambi. Como que é o seu nome, irmão? Juliana. Juliana, tudo bem, Juliana? Vem com quem aí, Juliana? São os amigos. De qual igreja? Nova Vida. Nova Vida, que legal. Mas são quantos amigos aí? São os três. Três? Amigo de Deus pegar. Uma família, um filho e você libera. No caso, vem um casal, um filho e você. Solteira, Juliana? Não tem homem em Paracambi, Juliana? Tem homem só até Japeri. Paracambi não tem. Paracambi... As irmãs solteiras. Ei, bom procriar hoje. Misericórdia, Juliana. Quanto tempo solteira, Juliana? Claro, solteira. Juliana não mora em Paracambi. Mora no Vale do Encalhamento, Juliana. Ei, na Fenda da Rocha. Caramba, trabalha de que, Juliana? Ah, por isso que você tá solteira. Você mora em Paracambi. É professor, você não tem tempo pra namorar. Eu ia perguntar a sua idade, mas não pergunte a idade de mulher. 29? Você é nova, Juliana. O que aconteceu? Ao invés de namorar, ficou corrigindo prova. O tempo passou. E foi aí, caramba. 29? Eita. Caramba. Na Nova Vida não tem um varão sobrando. Ah, você tá... Tendi, você veio aí com a outra... Mas ela é grande ou pequena? Média. Média, quantos membros lá? 120. 120 membros. É uma igreja maneira, sim. E vocês vieram de... Aí veio tirar o de carro de Paracambi. Vieram abrir qual carro? Não, quero... Um Corsa? Oh, legal. Não, não tem problema. Eu gosto. O Corsa é bom. O Corsa é bom. Mas é o que chega em Paracambi, né? No Corsa, não chega. Ah, pô. Que você mandar carro pra Paracambi paga importação, entendeu? Você... É outro estado. E você fala qual língua lá em Paracambi, Juliana? É só pra... Porque Paracambi é muito longe, eu tô ligado. Mas é longe ou é ruim também? Ou é os dois? É longe? É perigoso o Paracambi também? Não, perigoso não. Nem bandido quer chegar lá. Ei, caramba. Vamos assaltar em Japeri mesmo que dá bom. Caramba, Juliana. Muito tempo, professora, já? Eita, maluco. Aí, ó. Se tiver um varal solteiro, já interessou aqui, ó. Falei, concursada eu quero, hein? A sugar mommy aqui do nada, hein? Nunca mais desempregada, né, Juliana? Fala. E aí, concursada desde quando? Desde 2022. Ah, tem pouco tempo. Você não tem tanta segurança assim ainda. Duas matrículas? Aula de quê? Aula de quê? Não, peraí, peraí. Peraí. Ela não sai de Paracambi pra São Gonçalo pra dar aula. É por isso que ninguém te quer, Juliana. Você tá procurando um milagre, você não quer pro marido. Você vai casar com quem? Não vai ter nem tempo. Você vai parar de trabalhar na sexta, já tem que voltar pra São Gonçalo. Dá aula em que escolha de São Gonçalo, CIEP? Não, porque vamos lá. Vamos lá. A sua vida não melhora, né? Ela meteu duas matrículas concursadas e ficou, ei, em cima aqui. Aí ela foi, São Gonçalo, já... No Salgueiro. A outra é onde? É, Paul, primeiro fala o bairro pra gente ir. Onde? A Curisica é ruim também. É São Gonçalo da Barra. Caramba, dois lugares muito ruins assim, Juliana. Só não é pior do que Paracambia, porque já tá... Que legal, Juliana. Muito tempo solteira? Muito tempo, dez aninho. Mais? Você tá encalhada de verdade, Juliana. Mais fácil de perguntar, já namorou? Nunca. Nunca aprovou o maná. Meu Deus do céu. Agora eu tô triste por você, Juliana. Juliana, quando arrumar um namorado, ela vai casar em duas semanas. Coitada desse maluco. Que legal, Juliana. Aí veio com o pessoal da Nova... Nova Vida é grande lá? Poucos mesmo? Quantos mesmo tem lá? 300, juntou com 120 lá, acabou a população do Paracambi. Que legal, cara. Sejam bem-vindos. Primeira vez, Juliana, no show de comédia. Já foi de quem? Quem? Do Jordan, que é o pessoal do Diabo, né? Que legal, Juliana, mas alguém que veio de longe, pra cá, de longe? Queimado, queimado. Onde, cadê queimado? Eita. Não, mas queimado é ruim pra caramba também, queimado. O problema que o pessoal do queimado tá tão sofrido que ele já considera longe, já, entendeu? Daqui pra queimado é quanto tempo? De um minuto. Ah, então não é longe. É seropédico. Cadê seropédico? Cadê seropédico? Eita. Quanto tempo de lá pra cá, meu irmão? De carro? De carro. 25 minutos. Longe. Aí Juliana falando não. Mentira. Quarenta minutinhos, eu faço. Seropédico é depois do quê, assim? Da vida. Ah, passou. Chegou pertinho de São Paulo. Hã? Universidade rural. Excelente referência pra gente. Só tem isso lá em seropédico? Caramba. A senhora saiu de lá, tinha o quê? Dezoito anos? Quinze. Qual é o nome da senhora? Beatriz. Caramba. Primeira vez que eu beijei uma véia chamando Beatriz. Olha aqui. Tô brincando. Tô brincando. Brincadeira. Eu gosto de véio, eu gosto de véio. Véio e criança. Mas véio chamando Beatriz é a primeira vez, véio. Lauriette, Juliette. Beatriz que... Mas tem um primeiro nome. Não. Cara, você tem filha? O que é o nome da filha? Tainá. Tainá. Aí, ó. Tainá. E trabalha de quê, Beatriz? Eu? Véio. Sendo lá. Apoisentou. Ô, Glória. Eita. Apoisentou fazer o quê antes? Nada. Tá vendo, Juliano? O bom de casar bem é isso aí, ó. Você não faz nada na vida. Coisa boa. O marido trabalhava de quê? Militar. BRF. Viu? Viu, Juliano? Você que viaja pra além das fronteiras, qualquer hora, uma revistazinha. Ih, apaixonei. Entendeu? Mas ele é vivo? Ele é vivo. Ô, Glória. Ainda é. Ela tá planejando matar esse cara. Eu tô achando que... Cuidado com a flor de lisa. É uma outra testemunha. Caramba. Que legal, Beatriz. Você é de qual igreja? Primeira igreja é Batista de Seropédica. Tradicional ainda? A igreja tradicional? Batista tradicional. Não acredita em batismo de expedição. Juliana vai pegar você lá fora. Não, mas é muito legal a diferença, assim, de... De... Coisas que tem, né? De igreja. Porque vem muita gente, assim... Ah, pô, vem Assembleia, vem Batista, Nova Vida. Tem, tem... Hoje tem adventista aqui? Adventista? Cadê? Ainda bem que é a quinta, né? Olha! Se fosse sábado... É porque o adventista já foi no meu show. Ele falou, pô, você não faz piada com o adventista. Eu falei, fiz sábado. Você andava aí? Você pode ir ali, filho. Eu fui no show em São Paulo, adventista. Eu falei, no sábado vocês podem sair, mas só sai quando? Ah, só o sol se pôr. Eu falei, se não se... Ah, não se pôr, não sai. Eu falei, mano, imagina se um dia o sol travar. O adventista fica travado em casa esperando, assim, o sol. Caramba, assim... Cadê o adventista? Eu não tô... Seu nome, meu irmão. Não, tem outro aqui na frente, aqui. Ele levanta a mão. Seu nome, meu irmão? Ronaldo. Ronaldo! Brilha muito no Corinthians. Onde tá com quem aí, Ronaldo? Ô, mas deixa eu te perguntar. É... Adventista é de camiseta? Calma aí, pô. Pode? Lá pode? Mudou, hein, Ronaldo? Pelo que eu sei... Você também é de lá, minha irmã? Da adventista? Olha o que tá do seu lado aí. É. Você tá com o Ronaldo? Não é não? De nada? E você é de qual? Mentirosa! Eu senti o cheiro da mentira daqui. Desviada! Desviada! Dá pra sentir o cheiro do pecado. Como que é o seu nome? É. Maria Helena. Maria Helena, agora fala a verdade pra gente. Qual é a tua igreja? A cerveja! Maria Helena, se você tiver mentira. Eu sou o meu nome do nome do meu nome. Cadê o cartão de membro? Hã? A cerveja! Quanto tempo de assembleia é? Uma vez quando eu não conheço o que eu tenho. Ela é muito mentirosa, ela. Ô, Maria Helena, tem dois erros de você ser da assembleia. Primeiro, você tá andando com um testemunho de Jeová. Segundo, alguém de camiseta. É, o adventista é renovado, mano. Não exige, é aí! Testemunho de Jeová, não. Eu falei testemunho de Jeová. Adventista é... Tem adventista renovado? Que adventista é esse, renovado? Esse, vai pra que não se inventar! É adventista do sétimo dia church, agora. Ah, ô! Agora é, velho. Uma assembleiana andando com adventista é a mesma coisa que uma velha chamar Beatriz. Olha que... Olha que... É uma coisa. Obrigado.